A CIDADE NO BRASIL Ai... Cadê a Applejack? Como é que vamos fazer uma turnê se não temos o ônibus que ela nos prometeu? Eu falei pra vocês que eu ia conseguir um ônibus! Não é uma beleza? É... Só tem que dar um jeitinho! Pronto! Estamos no sofé de uma montanha e temos que escalar Já! O tempo voa e o milagre é o que vamos precisar Mas ei, tudo bem Tudo bem Vamos acreditar Juntas nós teremos muito mais poder E vamos resolver O show tem que continuar É hora de brilhar, iluminar Os nossos sonhos como sol de verão Vamos atar O show tem que continuar Se a sua vez chegar Faça o melhor que puder para arrasar É só trabalhar e nada de parar Tudo pode conquistar Você tente E pode vencer E um sonho sim Para acontecer É hora de ir E de lutar O show tem que continuar Vai! O show tem que continuar Vai! O show tem que continuar É hora de brilhar, iluminar Os nossos sonhos como sol de verão Vamos atar O show tem que continuar O show tem que continuar É hora de brilhar, iluminar Os nossos sonhos como sol de verão Vamos atar O show tem que continuar O show tem que continuar Continuar Legenda Adriana Zanotto